Música Mesmo sem os equipamentos habituais, o TJ registrou a Assembleia Estudantil realizada pelo DCE da UFRJ, que começou na tarde desta sexta e foi até o início da noite. Na pauta, a PEC 241, que agora se chama PEC 55. Tudo parecia muito tranquilo aqui no hall da reitoria, com representantes de coletivos e alunos em geral falando, mas no momento que o representante do movimento UFRJ Livre iniciou a sua fala, o aluno avançou e jogou tinta vermelha sobre ele. O motivo? A nota que o movimento soltou após a morte de Diego. A bagunça passou e a calma retornou, até que do nada, uma aluna avançou sobre a mesa do DCE que comandava os trabalhos. Novamente, uma confusão tomou conta do hall da reitoria. A nota em seguida, iniciou-se a votação para definir se a reitoria seria ocupada ou não. A maioria que estava presente concordou e foi aprovada a ocupação do prédio a partir da próxima segunda-feira. Curta a nossa página para receber mais informações. Curta a nossa página para receber mais informações. Transcrição e Legendas Pedro Negri